Quem mais tá aqui, Roberta. Do lado da Roberta tem uma moça, do lado da moça tem uma outra moça. Cês tão juntas, sapatonas, lésbica? Do lado da Roberta, de óculos, e a outra moça... Que tá atrás do Cabeça Branca. Vocês duas, são amigas, rivais? Amigas, ela fez assim, com aspas. Ela fez, amigas, amigas. As aspas vieram sem querer, ou só... Ah, é legal, eu gosto. As duas também são amigas. E esses dedos, às vezes, fazem assim. E aí, eu vou te dar um pouco. E aí, eu vou te dar um pouco. E aí, eu vou te dar um pouco.